Sabe por que você não tem dinheiro para realizar todos os seus sonhos? Porque você nutre pensamentos e emoções negativas o tempo todo dentro de você. E é isso que faz com que as pessoas vibrem na frequência da escassez, da falta, do medo e atraiam cada vez mais disso para as suas vidas. Não faz sentido? É o caso, por exemplo, das pessoas que vivem o tempo todo com prejuízos financeiros. As pessoas que não conseguem acabar com as dívidas, dívidas, criam dívidas. Você quer muito alguma coisa? Se você quer, é porque você não tem. Então você cria mais do que você não tem. Bingo! Já os milionários, eles vibram numa frequência de abundância. Por isso, ficam cada vez mais prósperos. Recebem mais oportunidades de gerar mais dinheiro. Trocam de carro. Viajam. Fazem viagens incríveis com a família. Não é? Então, nos dias 16 e 17 de janeiro, no treinamento Co-Criador Milionário Online, eu vou te mostrar como sair da escassez. Como sair da vibração da falta. E de uma vez por todas, entrar na vibração da abundância. Você vai aprender, literalmente, como vibrar na mesma frequência dos milionários. Mas peraí. O que é ser milionário? Milionário é ser rico do que nenhum dinheiro no mundo é capaz de comprar. Uau! Talvez hoje você esteja vivendo numa situação difícil. Com muitos desafios. Mas eu garanto pra você. Eu garanto que você vai conseguir realizar tudo o que você deseja em 2021. Existe um método. Existe um passo a passo validado. Eu vou te apresentar técnicas comprovadas, fáceis e práticas pra você aplicar finalmente na sua vida e ter abundância. Ter abundância em todas as áreas da sua vida. Vamos lá. Fala pra mim. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? É lotar a tua clínica? Ter mais alunos? Ter mais dinheiro? É você ter mais clientes? É você comprar um carro novo? Viajar de férias com a família? No co-criador milionário. Você vai saber tudo o que você precisa para alcançar todas as suas metas. Top, né? Agora você pode estar se perguntando. Será que esse treinamento realmente funciona pra mim? Eu posso assegurar que sim, da mesma forma que funcionou pra mim, pra mais de 100 mil alunos. Na verdade, eu te pergunto, por que não funcionaria pra você? Eu, Elaine, tenho certeza que não existe possibilidade de você não conseguir. Por quê? O que você vai aprender vai muito além de planejamento estratégico. Não basta escrever métodos no papel, muitas gente, quantas pessoas fazem mexer. Você precisa aprender a colocar isso em prática. Na verdade, você precisa aprender, no momento que tudo der errado, o que você faz. É o momento que você tem uma técnica, um comando, uma ferramenta pra conseguir te erguer dali e continuar buscando os teus sonhos todos os dias. É isso que eu quero te ensinar. É isso que me move. É te ensinar o processo de materialização para co-criar, colapsar cada uma das tuas metas, mas, principalmente, manter tudo isso na sua vida. E se, mesmo assim, você ainda estiver duvida, será que eu sou capaz de lidar na mesma frequência dos milionários? Aí, meu bem, você definitivamente precisa estar comigo nesse treinamento, porque logo no primeiro dia eu vou te ensinar a eliminar todas as crenças de escassez. A crença de não merecimento, faz sentido? Crenças de incapacidade, crenças limitantes, medo. Crenças que estão te impedindo, sim, de ser o sucesso que você nasceu pra ser. Crenças que te impedem de buscar a prosperidade que você deseja e que te pertence. E isso são bloqueadores. Então, você precisa estar lá. Só assim você vai conseguir ver as oportunidades chegarem. O que antes parecia ser impossível, vai ficar totalmente claro diante dos teus olhos. Uau! O mais importante nesse momento é... Você precisa tomar a decisão. Você precisa agir. Você precisa se comprometer. Se comprometer que esse treinamento, sim, é pra você. Agora, nesse momento, é o melhor momento do ano pra você programar, pra você co-criar, pra você definir dentre as infinitas possibilidades aquilo que você quer. No universo, existem infinitas possibilidades. Pra um ano maravilhoso, como para o pior ano da sua vida. O que você decide agora. Então, agarra essa oportunidade. E aprenda como se tornar um imã de riqueza. Aprenda a co-criar todos os teus sonhos. Aprenda a ser rico. Do que nenhum dinheiro no mundo é capaz de comprar. Rico de amor, de gratidão, de riqueza. Vibrando na frequência correta. Qual é a frequência vibracional do dinheiro? Você sabe qual é a frequência vibracional da riqueza? Você sabe como fazer o teu coração vibrar? As tuas metas vibrarem na mesma frequência e ressonância com a vida dos teus sonhos? Isso é ser um co-criador milionário. Aperta no botão e garanta a sua vaga. E eu te vejo lá. Um beijo de luz.